Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. Então pessoal, hoje é o Thanksgiving Day, é o dia de ação de graças nos Estados Unidos e alguns outros países também. Eu já expliquei aqui no canal, num vídeo mais antigo, de alguns anos atrás, como é que começou a tradição do Thanksgiving no século XVII. Então dá uma olhadinha, num vídeo mais antigo eu explico como é que começou o dia de ação de graças. O dia de ação de graças é comemorado toda quarta, quinta-feira do mês de novembro. Então na quarta, quinta-feira do mês de novembro é comemorado o Thanksgiving Day, o dia de ação de graças. Algumas vezes ele cai na última quinta-feira do mês e em outras na penúltima. Depende do mês de novembro em que ele é celebrado, porque tem mês que a quarta, quinta-feira é a penúltima, é a penúltima quinta e tem outros que é a última. E na sexta-feira seguinte ao Thanksgiving Day, nós temos o Black Friday, que é a sexta-feira negra. É a sexta-feira onde os comércios aquecem suas vendas. Na verdade a ideia era se desfazer do estoque antigo para renovar o estoque por Natal. Então pessoal, eu estou de vermelho hoje para lembrarmos que nós teremos o Black Friday na Burgos Eletrônica também, como todo ano, já é uma tradição por aqui. O Black Friday já é tradição no Brasil há vários e vários anos. Há vários e vários anos as lojas realizam. Black Friday, algumas antes da data, que é a penúltima sexta-feira do mês de novembro. Aliás, é a quarta sexta-feira do mês de novembro, às vezes é a penúltima, às vezes é a última, depende do ano. E nós vamos realizar a Black Friday também na Burgos Eletrônica. Então como é que vai funcionar a Black Friday na Burgos Eletrônica? Ela vai começar hoje à noite e vai até segunda-feira, que é o dia do Cyber Monday. Então nós temos quinta-feira à noite, para aproveitar, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Os cursos vão estar com promoções exclusivas, é só no Black Friday que a gente coloca essas promoções aí por quatro dias. Deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar nas nossas lojas virtuais que estão aí na descrição deste vídeo. Então nós vamos ter lá os cursos por download e os e-books. Todo material que for enviado via download ou streaming, vão estar com 70% de desconto. Então todos os nossos cursos você pode adquirir com 70% de desconto, os cursos por download e os e-books. Os cursos em DVD e os livros vão estar pela metade do preço, 50% de desconto. E os cursos com material didático, com kit didático, vão ter 20% de desconto. Então eu vou repetir. Os cursos por download e e-book, 70% de desconto. Os cursos em DVD e livros, sem kit didático, metade do preço, 50%. Os cursos com kit didático, 20% de desconto. E os pacotes que nós temos, vão estar com 30% de desconto. Por exemplo, você pode adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica por apenas R$ 900. Ao invés de R$ 1.300, você vai pagar R$ 900. Todos os cursos da Burgos Eletrônica. E no meio desses cursos, nós temos as atualizações. É vitalício esse pacote. E todo curso que a gente for lançando, você vai recebendo gratuitamente. A gente vai colocando lá na coleção. Tá bom, pessoal? Então aproveitem essa super promoção de cursos apenas hoje, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, que é o Cyber Monday. Beleza, pessoal? Ah, se você não conseguir fazer a compra lá na loja, tiver alguma dificuldade com as lojas virtuais... As lojas são bem fáceis de usar, tá, pessoal? Mas se você tiver alguma dificuldade, entre em contato no nosso Zap aqui na descrição do vídeo. Faz a compra pelo Zap. Fala quais são os cursos que você quer adquirir, qual é o material que você quer adquirir. Que eu passo todos os procedimentos para você fazer a compra. Ah, e o material que precisa de envio pelo correio, a gente só vai enviar na semana que vem. Tá bom, pessoal? Devido ao volume, a gente só vai poder enviar na semana que vem. Tenha um pouquinho de paciência. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e boas compras. Aproveitem para você estudar e adquirir o seu material didático da Burgos Eletrônica e dos nossos parceiros comerciais. Tá bom? Vejo vocês aqui no próximo vídeo e amanhã live às 19h.